E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e hoje nós vamos tentar o desafio limitado de número 4 Então a combination, pelo que eu tenho visto aqui, varia Então eu vi o pessoal usando perseguidora e cavaleiro rosa ou perseguidora com matador de demônio Ou perseguidora com primadona, né? Aí depois primadona com a... então, varia Eu vou tentar o que geralmente mais as pessoas estavam usando Então eu vou tentar um sem a primadona, que vai ser a perseguidora e o Demon Slayer, né? Então vamos tentar pela primeira vez Ah, esse aqui é healing, cara Por isso que não tava usando o... o primadona, porque ele dá healing, cara Então, belezinha Então, esse aqui é como se fosse um... um healing Nossa, vacilei Eu vacilei porque eu não tava conseguindo enxergar o meu mouse Né? Mas... my bad, my bad Acho que eu vou no automático, velho Eu vou no... acho que automático dá Tá indo de boa Tranquilo Aê Tem que matar esses safados aqui que tá aqui atrás Oh, seus burros, tem que atacar esses aqui Ai, que vontade de interferir Mas... vamos continuar, confia Confia que dá Aê Aê Belezinha Vamos ver se passa no modo automático Aê Acho que eu vou ter que interferir Porque eu não... Eu tô com muita vontade de interferir Oh, oh, oh Mata Demon Slayer Oh, oh, oh Morreu Oh, foi? Como assim? Oh, morreu mais um Como assim? Eu vou te encontrar Como assim, velho? Morreu três Acho que já era É... vou tentar mais uma vez Que bosta, velho Agora vai no manual Agora eu tô esperto Vou conseguir enxergar meu mouse aqui Vai aqui Perseguidora Vamos matar essa tartaruguinha Ponta de boas... Acho que dá, cara Eu já consegui pegar a manha Acho que eu vou pegar esse aqui, cara Só morre Agora eu vou pegar Ai, dá vontade de pegar esse aqui Mas eu vou pegar esse aqui Oh, oh, oh Vou pegar esse aqui Aê, matei um Oh Perra, 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 perra Isso As vezes eu coloco o modo automático Porque ele solta especial mais rápido Do que eu, né Então é uma das formas, né Que eu recomendo Ai, vou guardando os especiais Belezinha Vai aparecer aqui atrás Então eu vou guardar Ai, perseguidor Agora eu vou pegar aqui Pra não matar o O nosso querido Aqui Aquiris Oh, 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 oh Aê Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Acho que dá Acho que dá Acho que dá Isso Aê Acho que Acho que foi, cara Acho que foi Just Die Ai, curucus Mata essa Essa jossa aqui Foi, gente Foi No modo manual Yeah Então Esse aqui É uma combinação Que não precisa A prima dona Porque esse Aquiris Ele dá Healing Gente Então Combinação Matador de demônio E a perseguidora Tá Então conseguimos Aqui a fase De número 4 Espero que vocês Gastem De vídeo Deixe seu like Comenta E compartilha E se inscreva No canal Valeu Ó E se inscreva Até a próxima Até a próxima E se inscreva